Quando encontrar alguém e esse alguém fizer seu coração parar de funcionar por alguns segundos, preste atenção, pode ser a pessoa mais importante da sua vida. Se os olhares se cruzarem e neste momento houver o mesmo brilho intenso entre eles, fica alerta, pode ser a pessoa que você está esperando desde o dia em que nasceu. Se o toque dos lábios for intenso, se o beijo for apaixonante e os olhos se encherem de água, neste momento, perceba que existe algo mágico entre vocês. Se o primeiro e o último pensamento do seu dia for essa pessoa, se a vontade de ficar juntos e chegar a apertar o coração, agradeça. Algo do céu te mandou um presente divino, o amor. Se um dia tiverem que pedir perdão um ao outro por algum motivo e entraram que receber um abraço, um sorriso, um afago nos cabelos e os gestos valerem mais que mil palavras, entregue-se. Vocês foram feitos um para o outro. Se por algum motivo você estiver triste, se a vida lhe deu uma rasteira e a outra pessoa sofrer o seu sofrimento, chorar as suas lágrimas e enxugá-las com tornura, que coisa maravilhosa você poderá contar com ela em qualquer momento de sua vida. Se você conseguir, em pensamento, sentir o cheiro da pessoa como se ela estivesse ali do seu lado, se você achar a pessoa maravilhosamente linda, mesmo ela estando de pijamas velhos, chinelos de dedo e cabelos emaranhados, se você não consegue trabalhar o dia todo ansioso pelo encontro que está marcado para a noite, se você não consegue imaginar de maneira nenhuma um futuro sem a pessoa ao seu lado, se você tiver a certeza que vai ver a outra envelhecendo e mesmo assim tiver a convicção que vai continuar sendo louco por ela, se você preferir fechar os olhos antes de ver a outra partindo, é o amor que chegou na sua vida. Muitas pessoas apaixonam-se muitas vezes na vida, ou quejamam, ou encontram um amor verdadeiro, às vezes encontram, e por não prestarem atenção nesses sinais, deixam o amor passar sem deixá-lo acontecer verdadeiramente. É o livre arbítrio, por isso, presta atenção nos sinais. Não deixe que as loucuras do dia a dia o deixem cego para a melhor coisa da vida, o amor. Música 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 Música